Olá, fim de ano chegando e com muita felicidade apresentamos hoje a edição de número vinte do podcast PGE em Foco. Desde o último mês de março reestruturamos a nossa produção com o intuito de trazer sempre de forma objetiva as notícias que foram destaques no dia a dia da Procuradoria Geral do Estado do Maranhão. Hoje nós trazemos para vocês o último programa dessa nossa temporada dois mil e vinte e um e preparamos uma retrospectiva das principais ações da Procuradoria durante este ano. É um balanço extremamente positivo de ações da PGE em prol do povo maranhense. Eu sou João Torre Júnior e eu Emanuele Santana e a nossa retrospectiva dois mil e vinte e um está começando agora. Em um ano em que travou uma intensa luta pela garantia dos direitos da sociedade a PGE Maranhão fecha o ano com inúmeras vitórias. Nós alencamos aqui nesta rápida retrospectiva as principais ações em que a Procuradoria teve papel crucial em dois mil e vinte e um. Ainda sob a crise da pandemia da covid-dezenove a PGE motivada pela falta de ação do governo federal diante da alta de novos casos e do aumento do número de mortos em decorrência do novo coronavírus que no mês de fevereiro já atingia a assustadora marca de quinhentos mil óbitos a Procuradoria moveu diversas ações judiciais para garantir à população condições necessárias para prevenção e tratamento da doença. Com este objetivo a PGE desempenhou um importante papel na garantia do custeio dos leitos de UTI destinados a pacientes da covid-dezenove. O repasse dos recursos havia sido suspenso pelo Poder Executivo Federal. A ação movida pela PGE garantiu não só a reabilitação de leitos já existentes como também a oferta de novos leitos ampliando o potencial de atendimento aos pacientes. Em um dos períodos mais críticos da pandemia a Procuradoria Geral do Estado também assegurou a isenção de ICMS para aquisição de aparelhos respiradores e ainda possibilitou a entrega de cem equipamentos importados diretamente pelo Estado que tinham como objetivo minimizar as falhas nos serviços de saúde ocasionados pela inatividade da União. Sem sombra de dúvidas, Emanuele, um trabalho da PGE que trouxe benefícios não só para o Maranhão, mas que abriu portas para ações similares de outros estados, beneficiando toda a população brasileira. E outra batalha da PGE, em parceria com os demais estados do Nordeste, João, foi a garantia do repasse dos recursos do programa Bolsa Família pelo governo federal, o que garantiu condições mínimas de dignidade a milhares de famílias em situação de vulnerabilidade social em um momento tão crítico de crise sanitária e econômica. A intervenção da Procuradoria junto ao Supremo Tribunal Federal, o STF, impediu ainda o bloqueio judicial de cerca de 32 milhões de verbas destinadas à saúde no Maranhão. A vitória possibilitou a manutenção de diversos serviços em um período crítico, como o da pandemia. Na busca pela promoção e garantia de direitos básicos, a PGE tem em seu portfólio de 2021 a manutenção do convênio firmado entre o governo do Estado e a União para a implementação de políticas públicas e tecnologias de acesso à água. A ação de extrema importância permitiu a construção de cisternas em pequenas propriedades rurais. Com a manutenção do convênio e sua prorrogação conseguidos pela Procuradoria, vai jorrar a água na casa de diversos cidadãos no interior do Maranhão. A PGE deixa também sua marca em 2021 em outra importante ação que mexe diariamente com a vida de milhares de pessoas, a manutenção do serviço de ferro e boate entre a ilha de São Luís e municípios da região da Baixada Maranhense. Pois é, os serviços vinham sendo prestados em situação precária e precisou da intervenção do Estado para que pudesse continuar com condições de funcionamento adequadas. O processo resultou na licitação para as novas concessões do serviço de transporte aquaviário, que foi finalizado no início de dezembro com a assinatura dos novos contratos que possibilitarão mais investimentos e mais desenvolvimento para o Estado, além de segurança e qualidade na prestação do serviço que é essencial à população maranhense. Em atuação mais recente, junto ao Tribunal de Justiça, a Procuradoria obteve decisão favorável à continuidade da revitalização do entreposto pesqueiro Mercado de Mariscos, a Feira do Portinho em São Luís. A nova estrutura vai substituir parte do atual Mercado do Peixe e visa a melhoria das instalações atuais e a oferta dos serviços prestados, hoje em situação de vulnerabilidade para comerciantes e demais usuários. O Mercado do Peixe conta com cerca de 60 boxes para a comercialização dos pescados na capital São Luís, maior mercado consumidor e distribuidor de pescados do Estado, atendendo a toda a região metropolitana. Em mais uma ação de grande importância ajuizada pela PGE do Maranhão, no STF, que também teve repercussão para todo o país, o governo federal foi obrigado a realizar o censo demográfico. Alegando a falta de recursos para pesquisa, o Ministério da Fazenda suspendeu a realização do processo previsto para este ano. Com a decisão do Superior Tribunal, o censo será realizado agora, obrigatoriamente, em 2022. É importante ressaltar que, sem os dados gerados pelo levantamento, os entes federados não têm como formular, avaliar e implementar as políticas públicas necessárias, que pode causar prejuízos incalculáveis para toda a sociedade. Atuando em diversas frentes, a PGE Maranhão também é responsável pela cobrança judicial de dívidas em favor do Estado, gerando recursos que são utilizados na implementação de políticas públicas em diversas áreas. Neste último ano, a PGE vem também efetivando a modernização de seus sistemas de gestão de fluxo de processos, que vai proporcionar uma maior integração com os outros entes da justiça e demais organismos do poder público, contribuindo com uma maior qualificação das ações executadas. A Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão fecha 2021 como uma das instituições do Estado que aderiram ao selo Amigo da Mulher, que objetiva o fomento a políticas de igualdade de gênero e o aumento de oportunidade no mundo do trabalho para as mulheres. São ações em áreas cruciais como a saúde, transporte, moradia, trabalho, turismo, desenvolvimento econômico, com resultados expressivos, positivos, decorrentes de um trabalho sério, comprometido com a qualidade de vida e bem-estar da sociedade maranhense. O Procurador-Geral do Estado do Maranhão falou sobre o conjunto das ações desempenhadas pela PGE em 2021. Esse conjunto robusto de ações desempenhadas pela Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão no ano 2021 demonstra, mais uma vez, que a consistência institucional e a atuação permanente em defesa do interesse público e, consequentemente, dos milhões de maranhenses que dependem das políticas desenvolvidas pelo Estado do Maranhão é uma marca dessa gestão da Procuradoria-Geral que tem tido a capacidade de fazer face aos imensos desafios que esse período tem imposto a todos os atores sociais que precisam dar respostas consistentes à sociedade. Por hoje nós ficamos por aqui. Nós faremos agora uma pequena pausa até janeiro de dois mil e vinte e dois, quando retornaremos com a nossa nova temporada do podcast PGE em Foco. Quer saber mais sobre as ações da PGE? Acesse nossos canais oficiais. O podcast PGE em Foco é uma produção da assessoria de comunicação da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, com trabalhos técnicos de Leone das Costa e apoio da Rádio Timbira. Estamos disponíveis nos principais aplicativos e sites leitores de podcast, além do YouTube e no nosso Instagram, arroba PGE underline Maranhão. Até a próxima edição. Feliz Natal e boas festas a todos. Até ano que vem. Tchau. 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 Tchau.